Boas pessoal, vou vos ensinar a como instalar o gameplay do Junkie e os canticos, ainda a versão beta do Stickie e do Pt Crouch. Primeiro vamos ao computador, disco local C, Program Files, Konami, Prevolution Soccer 2012. Abrimos o RAR do pack, abrimos e copiamos. Abrimos todos estes ficheiros para aqui, vai perguntar se vocês querem substituir, ou se vocês não tiverem ainda nada, automaticamente ficam com as coisas. É como já tenho, irá me perguntar se eu quero substituir, mas como eu já tenho vou meter não, vocês metem sim. Depois, isto é só confirmar, se não me substituir, é que eu tenho muito mais canticos já relincados. Vai vos aparecer, poderá vos aparecer que tem vírus. Pessoal, isto não tem vírus, vocês, por exemplo, não vira, basta clicarem aqui em detalhes, em detalhes. E basta darem permissão para abrir os ficheiros. Clicam com o botão direito, sempre ignorar, aplicar agora. Pronto pessoal, agora vamos abrir aqui, Gameplay Confing. Agora, vocês podem jogar de duas maneiras. Vamos lá ver, botão direito, sempre ignorar, aplicar. Pronto pessoal, agora vamos botão direito, aqui no confin, executar como administrador. Vamos esperar que abra, sim. Agora, há duas maneiras de vocês jogar. Com este Gameplay e com os canticos do Gameplay. Primeiro podem meter aqui em português, na linguagem. Pronto, vocês já têm isto em português. Aqui vocês podem ativar vários modos, eu já tenho isto de maneira, fique tudo bem. Pronto, depois vocês podem anexar aqui o Pro Evolution Soccer 2012. Anexar. Salvar. Pronto, aqui, vocês podem tirar as repetições, podem tirar o logotipo das repetições, podem mudar a cor do loading. Podem, não aconselho a achar isto, isto aqui é para aumentar o volume dos gritos do golo e dessas coisas que é para aumentar o volume dos canticos. Está a 28, aqui é o modo de canticos. Pronto, aqui vocês podem meter, por exemplo, jogos de 10 minutos. Podem meter, podem editar a vossa maneira, escolher logo aqui a bola. Pronto, eu vou meter isto de default porque eu escolho sempre no jogo. O que é a jogabilidade? Eu já tenho isto, a jogabilidade, mais ou menos, quando lancei a beta, já meti isto mais ou menos bom. Se vocês não gostarem da jogabilidade como eu meti, vocês podem mudar aqui, ou simplesmente podem desativar o modo da jogabilidade 6.1. Depois, em alterando, basta meter salvar, ok, fechar. Como nós anexamos o PES12.exe, podemos automaticamente abrir o jogo a partir do PES 2012, que automaticamente vai buscar as configurações todas que nós fizemos. Se vos der erro, aconselho a abrir o configuração outra vez. Vamos aguardar que ele abra. A desanexar, salvar, ok, fechar. E agora, se abrirmos o PES 2012.exe, automaticamente fica a jogabilidade do PES. Não altera nada e não vão ouvir os cânticos. Por isso, para abrirmos os cânticos e a nova jogabilidade tem que ser aqui pelo Gameplay Run. Prontos, pessoal. Mas isso é só se vocês tiverem erro, se anexarem e tiverem erro. Eu aconselho vocês a anexar, a salvar, a ir aqui a Gameplay, copiar. Este ficheiro aqui que diz Gameplay Load, botão direito, copiar. Vamos aqui a Kit Server e metemos. Colar. Ok. E agora, vamos aqui, editamos o nome, metemos copiar e vamos aqui a cofing. Normalmente o vosso está assim. O que é que vocês fazem? Deem enter aqui, escrevem DLL, espaço, igual, espaço e colam aqui. Fecham, guardar, está feito, pessoal. Agora vocês não devem ter erro, ao iniciarem o jogo normalmente, automaticamente vai abrir a nova jogabilidade com os cânticos. Se vocês, por acaso, se tiverem erro, apagam isto aqui, desanexam o PES aqui no config e abrem a partir daqui o novo Gameplay. Já sabem que se não tiver anexado e se abrirem o PES, se abrirem o PES normalmente não vai ter nem a nova jogabilidade, nem vai ter o escântico. Pronto, pessoal, espero que tenham compreendido tudo, até à próxima, um abraço.